O RACE O RACE Eu esqueço de marcar Eu fico entretido aqui na transmissão Eu esqueço de marcar Vocês me xingam Vocês me criticam Vocês ficam de debossagenzinha Então tô vendo aqui o que que tem no nosso binguinho Pra que eu não seja taxado E se por acaso eu esquecer de marcar Você pode ir no comentário e falar assim Porra, ogro Burrão, hein, velho Esqueceu de marcar o bingo O que é esse modo lagartixa? É quando o cara fica agachado Atrás da moita e tal E fica só se rastejando Quem rasteja é lagartixa, sabe? Toma bala aqui o Iofabinho Grande órgão, o que esperar desta partida? Olá, ogrão Olá, amigos de casa Que estão participando desse excelentíssimo bingo de aleatórios Esperaram uma partida franca Uma partida com um pouco mais de ação Um pouco mais de correria Sem camperagem no predinho Sem ficar cheio de trofe system Sem muita concursiva, né? Trocação franca Trocação sincera Trocação olho no olho Muito display de habilidade E também vários divertimentos, né? Táticas exóticas Dos nossos queridos animais mamíferos De Verdansky Ragada de tiros por aqui Olha só como o Iofabinho Ele fica olhando Usa a seringa Tipo, pra nada Mas ninguém usa essa seringa mesmo O único que usa é o Iron Marca uma outra caixa por aqui Eles estão querendo fazer a compra na venda Mas não conseguem, né? A primeira venda estava bastante Opulosa Ficou ali Namorando um pouco a vendinha Mas tá tudo bem Usou o grampeador Ah, usou o grampeador Ninguém mais usa o grampeador Eu tô fudido aqui com isso aqui, ó Tô fudido Ninguém mais usa o grampeador Depois eu vou remover isso aqui do domingo, né? Pegou aqui a arma M19 Meleca E também uma grau Foi uma grauzinha, hein? Ah, é loadout exótico? É loadout exótico? A gente pode dizer que é um pouco diferente Não sei se pegou gosto Não vi se pegou gosto Mas é uma... Pelo menos é colorido, né? Eu vou colocar exótico Que é colorido Uma arma rosa E a outra arma verde Parece arma de brinquedo Então, e o Fabinho Com armas aqui diferentes, né? Vamos colocar na tela Do Brugnari Ou da Brugnari, né? E a gente Vem com o Fabinho por aqui Que rotaciona E tem três inimigos por ali Brugnari tem a Mach 10 E um fuzil de assalto Muito provavelmente não É uma carzinha E vamos de novo Pro outro lado Com o Fabinho Que troca a bala Já tomou bala por aqui Já foi eliminado Pelo TTV Bielzera Já foi pro colo do capeta E Brugnari puxou a partida Né? Não... Ué? Eu totalmente não entendi Será que é um casalzinho? Não, o Brugnari tá lá do outro lado Por que que... Não sei Bugou Bugou o modo espectador Alô, Activision Tinha visto Tinha mostrado ali Power Norm Que é o meu nick, né? Olha só como vesga Olha só como vesga Não viu o inimigo Já marquei aqui Que não viu o inimigo Passou pela esquerda E passa o inimigo pela direita Faz um zigue-zague ali Não viu o Brugnari Tá completamente perdido Completamente perdido Ou perdida por aqui Parece que eu tô com a sensação Que é um casalzinho O Iô Fabinho E a Brugnari Então vou tratar assim Né? Um casalzinho Tá subindo por aqui Já marca Brugnari Já faz aqui justamente Ó, ó Espera Vai entrar pela portinha Vai entrar pela portinha Marca de Mark 10 Agora Deu aquele sprayzinho Conseguiu tirar um pouco de dano O Iô Fabinho Foi eliminado do Gulag E já tomou um spray lá do outro lado Pelo Bialzera também Que acaba eliminando O nosso duo do amor Que nem teve a chance De fazer Uma bela exibição Temos Bialzera e Venom Na tela De vocês Inclusive eu já transmiti Já participei de partidas Do Bialzera Um grande abraço aí Para o Bialzera Que pega A carzinha rosa Do glorioso Fabinho E vamos ver se Não é a cara É a grau A grauzinha rosa Do Fabinho Vamos ver se essa grau Ela tá prestando Né? Que tem aí Umas configurações de grau Que deixa um pouco A desejar Bialzera na sua tela E aí Tia Gemima O que esperar Dessa partida? É... Como você pode Como você já sabe Né? Eu não gosto De falar da vida Dos outros É... Mas esse Bialzera aí Vocês podem ver que Ele é bastante oportunista Né? Olha só Subiu no prédio Né? Invadindo a propriedade alheia E deu tiro E quem tava por ali Sem motivo algum Né? Claramente pode ser denunciado Pra polícia Rotaciona Bialzera Com a sua grau Abre um pouco o pixel Procura o beliante Não achou ninguém O Venom tá por ali Sem placas Ih! Achou! Agora sim Pega sobre o copo O troca e vai pra cima Um belo sprayzinho Nível da cabeça Boa mira do Bialzera Que consegue mais um abate Foi o Rocha Que foi eliminado Mandado pelo chão Tava com aquela skin Né? A skin da Rave A skin completamente fosforescente Aquela skin que brilha no escuro Né? O contrário da Rose Você não consegue ver no escuro Essa skin você consegue E aí o Bialzera Com bastante facilidade Mantendo a mira alta ali Na região da teta E do pescoço Conseguiu um belo abate A Bullfrog A gente sabe que tá Brabíssima Nesse patch Tá bastante balanceada Se você é um fã de Bullfrog Né? Do peixe boi Peixe boi Peixe toro Sapo boi Sapo toro Você vai pra Bullfrog Que você tá Bem munido Compra na lojinha Compra na lojinha O Venom já deu a cal Por ali Matou o El Loco Suelto O irmão do El Loco Preço Acabou comprando Seu parceiro por ali El Loco Suelto Foi eliminado E aí eu tenho uma pergunta Pra fazer pra vocês Seria Venom e Bialzera O duo vencedor Dessa queda Puxam o seu loadout Eu tenho aqui caixa de loadout Não tenho Agarrou Camperou Puxaram loadout por aqui Deixa eu ver se é um loadout exótico C-58 e pistolinha com ghost C-58 e pistolinha diamante com ghost O Venom com o spray consegue mandar o eduto Para o Goulart E tem mais uma eliminação na sua conta 37 ainda vivos A C-58 é um rifle muito equilibrado Eu tive a capacidade aí Eu tive a possibilidade De desbloquear todos os rifles de assalto E todos os attachments Na última temporada Justamente pra fazer esses comparativos Pessoalmente O grande órgão Ele assegura a vocês que Em quesito recuo A C-58 É a mais gostosinha De controlar Os três primeiros tiros Puxam um pouquinho pra cima Depois disso Não tem problema O único problema da arma É realmente a cadência de tiro Que deixa a desejar Se você começa a errar os tiros De C-58 O seu TTK Sobe bastante A Krieg Um pouco nerfada Depois do último patch A Fara é uma opção Se a C-58 for nerfada A Fara Apesar do recuo dela Não ser tão gostosinho Ela puxa um pouco Pra um lado Um pouco pro outro Ainda tá competitiva Temos outras opções Intermediárias Mas Sobretudo Os rifles de assalto Que mais me agradaram Foram estes Aqui a investida Dos jogadores Foi o Rocha Que voltou do Gulag Pra lotear E o Venom Prontamente Já vai atrás Com a sua Mach 10 E consegue mais uma eliminação Como eu ia dizendo Os rifles que mais me chamaram atenção Os de curto alcance Pra Sniper Suporte Claramente O QBZ e o XM4 São dois rifles que estão bons Em tempo de puxada de mira Em mobilidade TTK também muito competitivo E principalmente Recuos gostosinhos E os rifles Pra mais longa distância O QBZ e a Fara Temos outras opções A Krieg ainda fica legal Tem um recuo gostosinho Mas o TTK dela Subiu bastante Depois do nerf A Grauzinha Pra quem gosta Também é uma opção Olha o spray aqui Pra cima do carrinho Consegue derrubar O GBRzinho E leva um abate Pra casa O TTV Bielzeira 13 Mais 1.6 No total Vale lembrar que Na cartela de bingo Nós temos aí Uma caixinha Que é 8 ou mais abates Tem um abate por aqui O Bielzeira vai fazer O refregue Era o eduto Era o eduto Que veio atrás Da vingança Conseguiu levar o Venom Para o inferno Não tem Gulag Bielzeira porém Tem dinheiro E vai em direção A loja para a compra Marcou movimentação Por ali Está sendo caçado E ameaçado Nível 3 Olha o Bielzeira E o Venom Como se posicionam De forma que Não podem tomar Costinha Vem um caminhão Pelo lado sul Do mapa Opa Teve concursiva Estão se aproximando Provavelmente pela direita Bielzeira marca Olha a atenção Dos jogadores É um Zé controlão Bielzeira daqui O Venom Estão fazendo crossfire O famoso fogo cruzado Um se posiciona De um lado O outro se posiciona Do lado oposto De forma a evitar Com que Um jogador Chegue E possa Batalhar com os dois De maneira limpa De maneira tranquila Se ele chegar E olhar Para o Venom Isso aqui é quem É o grande órgão Falando É o analista Se ele chegar E abrir para o lado Do Venom Ele toma das costas Pelo Bielzeira Se ele chegar E abrir para o Bielzeira O Venom A caçada A caçada ainda tem Um minuto e nove Eles prestam atenção Os jogadores Bem informados Os jogadores que mantêm A atenção Sobre as caçadas O Game Sense E aguardam Não tem porque Sair no aberto Quando você está sendo caçado Quando um squad Adversário tem Informação sobre você E você pode Tomar uma rasgada Como toma o Venom Por aqui Foi o Lianzic Que deu o espreio Acabou derrubando O Venom Veio o dozeiro também Tomou uma rasgadinha Se não tivesse De MPC Se tivesse de rifle De assalto Poderia ter tido Um desempenho melhor Tomou a concursiva Pode ser o derradeiro Por aqui Vem e feita Foi o Josuili 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 Maia É você Um dozeiro Que usa Granada concursiva E nos nossos Lobbies abertos Quem não usa Josuili Tenta sair por aqui Tomou de doze De outro dozeiro safado Que era justamente O Lianzic Foi quem conseguiu O abate Para cima do Venom Lianzic Agora é você Vamos na sua tela Essa galo doze Tá chata Essa galo doze Tá chata Mas finalmente Os gringos Já estão notando A doze E quando começa a aparecer Nos Lobbies americanos Aí a arma é Anequada Olha o sprayzinho Para cima do Marlon Santos Que estava por ali Apenas olhando a paisagem E vem o Lianzic Nem precisava disso Nem precisava disso Precisava sim Precisava sim Que aí vem o contra-ataque Que aí vem o contra-ataque Do Marlon Santos Acabou levando Um Xablau E sendo eliminado E aí vem A dupla de dozeiros Que é o Luck Strike E o Lianzic Para cima Do coitado do Marlon E do Juninho Que não tinha nada a ver Com isso Foi o Juninho Que fez o trabalho ali De jogar a Centex Acabou sendo dizimado Dois dozeiros safados Se você tem no seu bingo Dozeiro safado Pode marcar por aí Que você fez mais um ponto Você sabe que eu não gosto De falar da vida dos outros Você sabe que eu não gosto De fofoca Mas isso aí Eu estava vendo ali No caso de família Ali na televisão Falando justamente Que é o ciclo da vida Que o dozeiro Mata dozeiro E vem outro dozeiro E mata o dozeiro E aí esse dozeiro Que ficou Toma uma granada De concussão Que deixa a pessoa Mais doida que o Batman E aí tem outro dozeiro Que mata Esse outro que ficou Então é É o ciclo da vida A vida cobra Tem um sprayzinho por aqui Quem foi cobrado Foi o Zelleve Tem o Zelleve Tomou o spray ali Acabou perdendo o colete E aí só tem uma faca De arremesso Lianzic Que também é meta É skin da Rose Doze E faca de arremesso É isso que rola Nesse jogo Skin da Rose Doze E faca de arremesso Você toma uma dosada Você cai Toma uma faca de arremesso Vai pro lag E toma uma concursiva E vem outro dozeiro Pelas costas Seria queridos Espectadores de aleatórios Lianzic e Luckstrike Os dois dozeiros Vencedores dessa queda Confiram comigo ainda Nesta edição De bingo de aleatórios Não dá pra negar Que é um loadout Muito bom A gente fica aqui Brincando de dozeiro Mas faz total sentido A C58 É um rifle De puxada rápida É um rifle Que tem uma consistência Muito boa A cadência é chatinha É chatinha Mas tem um dano muito bom O recuo fácil de controlar A média e longa distância É uma delícia Até a curta distância Ele serve Tem um TTK Consideravelmente baixo E aí Pra situação de casinha Ou pra situação de rush A super curta distância Simplesmente não tem como Bater de frente Com a galo doze Então tem um Um loadout competitivo Por aqui Olha o Lianzic Trocando por aqui Como a gente falou Veio o Zellet Tomou aquela bala E veio o Fika Na sequência Foi o duo Completamente eliminado Como o Grande órgão Ia ressaltando Exatamente A nove metros Ou menos Não há hoje Arma no jogo Que bata de frente Com a galo doze A galo doze Tinha sido nerfada Foi nerfada No espalhamento Dos tiros Foi um pouco Ajustada Mas aí veio O nerf Do meio de temporada Da temporada 4 Que simplesmente Vitimou As submetralhadoras As submetralhadoras Enfraquecidas O meta A curta distância Foi mudado E aí abriu um pouco Abriu para a doze Abriu para as pistolas A Kimbo Abriu um pouco Para a Diamante Então muita gente Puxando agora Nos loadouts A pistola simples Muita gente puxando Nos loadouts A doze Porque voltaram A ser viáveis Na minha opinião A doze Deveria ser Mantida Como uma arma Realmente No esquecimento Porque é uma arma Que não inspira Que não exige A habilidade do jogador É uma arma Que quando você Usa para matar Você nunca faz Um kill bonito Uma jogada Que te empolga É simplesmente A doze E uma arma Que quando você Morre para ela Te frustra Então uma estratégia Da empresa Creio eu Para incluir Jogadores casuais Assim como Acontece com a concursiva Mas que não inspira Nenhuma emoção Mas que não dá A sensação De que é um jogo Polido Que é um jogo Interessante Não traz Não traz Não emociona Então eu gostaria De ver um pouco De mudança No poder de parada Nas dozes Na concursiva Que a gente vê Sendo utilizada aqui Transição E aí a gente vai Para o final do jogo Mais um kill de doze E faca de arremesso Recarrega por aqui A sua galo O Lianzic Já está com nove abates Se você tem No seu bingo Oito abates Ou mais Você pode marcar O Lianzic Que já fez aqui Um bom trabalho De conseguir vários abates Tem pela direita O senhor Tuca Sendo O senhor Tuca 420 A gente não pode deixar Também de notar Que é um maconhista Sendo abatido E aí o Lianzic E o Luckstrike Fazem sua rotação E eu pergunto a vocês Se estamos vendo O duplo vencedor Dessa queda O duo Eu ia falar duo Ia falar dupla E não falei nenhum Nem outro Falei duplo Meus parabéns Grande órgão Será que é o duo Vencedor dessa queda Marcam o galpão por aqui A gente já sabe o que vem Vem aí uma rotação Um duo Que vai ficar O restante Dos próximos cinco minutos Apenas esperando A safe fechar E já tem dozeiro por aqui A rotação da dupla De dozeiro Chega ao final Tem nos galpães Já percebem Que tem companhia por ali Vão subir para o segundo andar Seja pela escada Seja pela transição Aqui dos corredores Puxa a galo doze novamente Eles não querem saber É simplesmente Tem corredor Tem situação de casinha É galo doze A C58 puxada por aqui Não fazem questão De limpar o prédio Dá aquela olhadinha Com um pouco mais de cuidado A gente sabe Que ali por cima tem A gente sabe Que por cima tem Tem passos O Lianzic Aguarda um pouco Tenta marcar e esperar Tá vendo se alguém se mostra O Lucky Strike do outro lado A gente acompanha também Na câmera dele Seria Lucky Strike e Lianzic A dupla de dozeiros Vencedora da queda Olha a marcação C58 de um lado C58 do outro E o Esprezin Derrubado o Facuema Derrubado o Facuema Prontamente O Lianzic Já sobe Tenta eliminar o Facuema Marcado por aqui Mas dozeiro Não tem jeito Tá de doze É vantagem Tá de doze Abate a curta distância E o Fed Alarcon Também eliminado Você pode ver que o Fed Alarcon Estava marcando De Bullfrog A subida E o Lianzic Simplesmente Não tomou conhecimento Do adversário Simplesmente O dizimou De galo doze E mais um abate Para o Lianzic Dez Onze No total E a gente acompanha agora O Luck Strike Grande Orca Olha o tiro de sniper Olha o tiro de sniper Pegando ali o loadout Já tomou um tiro na bunda Não foi suficiente Para derrubá-lo Essa aí É uma cara É a suíça Na verdade A suíça azul Aquela suíça Que você pega no chão Temos um sniper É o Luck Strike Por aqui Tentando os tiros Não conseguiu vitimar Os jogadores Que estavam paradinhos Pegando a caixa Estavam paradinhos É o grão Nessa situação Tem que ser preciso Tem que ser paciente Tem que tomar o tempo E acertar o tiro Não pode se afobar Porque realmente Oportunidades como essas São raras Então o jogador Tem que se fazer Ser notado Por esses Por esses É Por essas jogadas Olha por aqui Olha por aqui Era o Deus Negro Que estava escondidinho Só esperando A oportunidade Nenhum dos dois viu Temos dozeiros por aqui Chega mais um Eliminado Derrubado o Luck Strike Lianzic também rasteja Lianzic também rasteja Luck Strike Passa O seu Revive E é o Rodolfo Rodolfo O Rodolfo Seria queridos Espectadores de aleatórios Esta dupla A dupla vencedora Naquela A gente já viu Biel Bala Nervosa Com a sua MP5 E o Rodolfo Pegou a Galo 12 O Rodolfo Falou Quer saber Eu vou de doze Esses caras Estavam de doze Um bando de dozeiro Safado Um bando de dozeiro Imundo Eu vou pegar Essa doze aqui Vamos de Rodolfo Tem máscara dourada Transiciona O Rodolfo Passa Tem pela direita Quatro squads Ainda vivos Sete vivos E aí Dropou o dinheiro O Biel Bala Nervosa Tem oito mil Não creio que usarão a loja Mas já concentra o dinheiro por aqui Teve um vagabundo passando ali pela direita Viu o Rodolfo Já vem spray pra cima deles Tá agarrado no vidro Rodolfo Não se ligou Aí marca por aqui Tem vagabundinho pela direita Vem na loja Aí sim Paguei língua Utilizando a loja Vai pegar uma revida Vai pegar um vante Bateu o vante Só tem uma pessoa expotando O resto tá de gosto Um bando de gosto Safado Rodolfo Com sua doze Tá muito longe aí Não tem o que fazer Aí passa ali Faz assim com a cabecinha Tentando olhar ali pelo vidrinho Não acha ninguém Tem um ataque aéreo Rodolfo Um ataque aéreo Rodolfo Enquanto Biel Bala nervosa Tem a sua C-58 E MP-5 Submetralhador E rifle de assalto E eu confio Eu confio Que essa dupla Pode vencer o jogo E finalmente Expectaremos o vencedor da queda Ficam me chamando De narrador de cemitério Boquinha de gulag O caster zicador do Brasil Mas não é verdade Aqui uma transição no aberto Se esconde Tem que fazer o modo lagartixa Já tô esperando aqui O modo lagartixa É só rastejar É só rastejar Olha só Apoia aqui A sua C-58 Na verdade é a Krieg As balas do Rodolfo Conectando Tenta sair É um controlão Deu pra ver que é um controlão A transição aí Do controlão Não conseguiu Tem um ping na frente da janela Não mostra mais nada Cadê o modo lagartixa? O modo lagartixa Não chegou hein Que cadou um tiro Um tiro lindo Acertou Aí encurta Aí encurta Aí ruxa É Rodolfo Fofo Só tela Tem um carrinho fazendo rali Por ali Olha só Saiu o vagabundo Vem tiro Vem tiro Rodolfo Fofo Manda esse ataque aéreo Rodolfo Fofo Aí a termita conecta Aí a termita conecta Já explodiu o carro Vem na janelinha o vagabundo Tem um caminhão hein Vai Rodolfo Fofo Ataque aéreo Mandou muito longe Esse ataque aéreo Fora dos limites Da safe Tem vagabundinho Na caçamba Já vem o spray pra cima dele Acabou a bala Vai Rodolfo Fofo Vai Rodolfo Fofo Quatro squads ainda vivos Tem a máscara dourada Toma a bala por ali Derrubado Tem problemas Biel Bala Nervosa Consegue um abate Biel Bala Nervosa Agora na sua tela Acompanhamos É um contra dois Vai Biel Que estamos contigo Vai Biel Que hoje você é a nossa esperança É um contra dois Você sabe onde eles estão Biel Você sabe É só segurar esse spray É ali a direção Já vai o primeiro Consegue Não consegue disparar Vai o spray Biel Vai o spray Biel Segura Segura essa mira Biel Dá o tiro Dá o tiro Meu Deus do céu Me ajuda Me ajuda Biel Me ajuda Me ajuda Se você Você tem que me ajudar A te ajudar Não é possível Eu não consigo ver Um vencedor O cara tinha tudo Absolutamente Tudo Para ganhar E perdeu Aí você vem falar Que eu que sou zicador Aí você vem falar Que eu que sou narrador De cemitério Aí você vem falar Vem marcar aqui no Bingo zicou Jamais Jamais Que merda Eu espero que vocês Tenham se divertido Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Coloque aí no comentário Seu ziquei ou não Para ajudar também O alcance do vídeo Porque o YouTube Trola nós A gente sabe Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jog Como o Ogro Às nove da manhã Conteúdo exclusivo No Instagram E no TikTok Um beijo do Ogro O nosso conteúdo É diferente E no TikTok